Olá, minhas amigas e amigos! Estou aqui para falar a ordem das previsões para o mês de março, a ordem de cada signo. Eu somo tantas visualizações que cada signo teve mais um total de likes e o total eu chamo de pontos, tá? Então quem tem mais pontos vem primeiro, então vamos começar. Ares teve 918 visualizações, mais 147 likes, totalizando 1065 pontos. Touro teve 1080 visualizações, mais 147 likes, totalizando 1227 pontos. Gêmeos teve 932 visualizações, mais 130 likes, totalizando 1062 pontos. Câncer teve 1525 visualizações, mais 270 likes, totalizando 1795 pontos. Leão teve 947 visualizações, mais 149 likes, totalizando 1096 pontos. Virgem teve 2.001 visualizações, mais 274 likes, totalizando 2.275 pontos. Libra teve 2.996 visualizações, mais 360 likes, totalizando 3.356 pontos. Escorpião teve 787 visualizações, mais 130 likes, totalizando 917 pontos. Sagittário teve 1.566 visualizações, mais 211 likes, totalizando 1.777 pontos. Capricórnio teve 2.038 visualizações, mais 222 likes, totalizando 2.260 pontos. Aquário teve 1.022 visualizações, mais 131 likes, totalizando 1.153 pontos. E peixes teve 912 visualizações, mais 139 likes, totalizando 1.051 pontos. Então, a ordem para os signos irem ao ar é 1º, Libra, 2º, Virgem, 3º, Capricórnio, 4º, Câncer, 5º, Sagitário, 6º, Touro, 7º, Aquário, 8º, Leão, 9º, Ares, 10º, Gêmeos, 11º, Peixes e 12º, Escorpião. Então, os signos serão postados nesta ordem, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.